Recentemente eu comprei um Nintendo Switch, e logo que o videogame chegou, eu já mandei ele pra fazer o desbloqueio. Dessa forma eu consegui liberar nele novas funcionalidades que seriam impossíveis no console original de fábrica. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como tá sendo a minha experiência com o Nintendo Switch desbloqueado, e se vale a pena ou não desbloquear o console. Mas antes da gente começar, já aproveita pra deixar seu like aí no vídeo pra não esquecer depois, e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Ok? Então vamos nessa! Fala galera, eu sou o Dre, e bem-vindos mais uma vez. Já faz um tempo que eu e a Thaís estávamos querendo comprar um Nintendo Switch, e na Black Friday desse ano aqui de 2023, a gente finalmente pegou o console numa promoção bem da hora que rolou na Amazon. Nós pegamos o modelo V2, acompanhado do jogo Mario Kart 8 Deluxe, e com três meses de assinatura do Switch Online. Pagamos na faixa de R$ 1.800 nesse bundle. A gente queria o Nintendo Switch porque, além da Thaís ser fanboy de Mario, eu tava sentindo muita falta de jogar games pra reunir a família, sabe? Games multiplayer local pra juntar a galera e dar risada. A última experiência que eu tive assim foi com o Nintendo Wii em 2008, e depois disso, nunca mais vivenciamos nada parecido com os jogos de videogame. Agora com menos de duas semanas do console em mãos, eu confesso que eu já me diverti muito mais do que o restante do ano inteiro com relação a jogos. A gente tá jogando Mario Kart 8, Super Mario Bros. Wonder, Nintendo Switch Sports, entre outros games da Nintendo que eu sempre tive vontade de jogar, mas não podia. O problema é que, como todos vocês sabem, os jogos da Nintendo são caríssimos no Brasil, e ainda pra ajudar, a maioria não contam nem com legendas ou dublagens em português. Tirando algumas exceções, é claro. Não só os jogos são caros, mas os controles e acessórios dele também são uma fortuna. Ou seja, tudo isso me fez crer que ter um Nintendo Switch desbloqueado seria a solução dos nossos problemas. E não é que foi mesmo? O problema do preço dos controles e acessórios sumiram, porque ao desbloquear o Switch, você tem acesso a um aplicativo chamado Mission Control, que permite que você conecte outros tipos de controle no seu console via Bluetooth, como controle de Playstation 4 ou Playstation 5, por exemplo. Além disso, lembra que eu comentei dos jogos sem legendas em português? Esse é outro problema que eu não preciso mais me preocupar, pois no Switch desbloqueado, eu posso baixar legendas feitas por fãs através do aplicativo CNX Updater. E gente, sério, tem legenda de tudo quanto é jogo por lá. Inclusive, a galera é bem rápida e libera a legenda assim que o jogo sai. Outra funcionalidade que eu também achei bem bacana é que, através do aplicativo JKSV, eu posso trazer saves do meu emulador do Switch do PC pro console. Ou seja, eu posso continuar as minhas jornadas dos meus games de onde eu parei jogando através do PC. Sem precisar começar tudo de novo. Ah, e é claro, agora com o desbloqueio eu posso rodar qualquer jogo. Pois através do aplicativo DBI Installer, eu consigo instalar games em formato XCI, NSP, NSZ e XCZ. E não só os games, mas também os seus updates e DLCs, pra usufruir dos games da melhor maneira possível. Quem realizou o desbloqueio pra mim foi o Lucas, da LR Games. O Lucas é um técnico altamente recomendado pra esse serviço, pois já tem 15 anos de experiência na área e é muito atencioso e cuidadoso em todo o processo. Eu sei disso porque eu acompanhei todo o meu desbloqueio em live no Instagram da LR Games. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Lucas pelo excelente trabalho. Lembrando que o Lucas também já realizou o desbloqueio de Switch de outros YouTubers, como o Sr. Linguiça, o Krikas e o Geek Antenado. Ou seja, ele é o cara mais recomendado pra isso. Eu tô deixando o contato da LR Games aqui na descrição do vídeo, caso vocês se interessem por desbloquear o Switch de vocês, ok? E até agora eu só falei bem do Switch desbloqueado, né? Vocês devem estar se perguntando se existe algum ponto negativo. E pra ser sincero, eu achei bem poucos, viu? Que pra mim não faz a menor diferença, mas vamos lá. Acredito que o ponto mais negativo de desbloquear o Switch é que você vai perder a garantia original da Nintendo. Ou seja, se você comprou o seu Switch agora e já mandou desbloquear, como foi o meu caso, a garantia de um ano do console já era. Porém, a LR Games dá garantia de três meses após o console ser desbloqueado. E não só isso, mas também eles dão suporte pós-desbloqueio através do WhatsApp. Então tá tranquilo. Outro ponto negativo é que você não poderá jogar online os jogos que você baixar, pois correrá o risco de perder seu desbloqueio caso faça algum tipo de atualização e até pode ser banido pela Nintendo se tentar rodar o jogo paralelo online. Porém, se você tem jogos originais no Switch, você ainda pode jogar eles online sim. Na hora de ligar o console, é só entrar no modo do sistema original, ao invés de entrar no modo desbloqueado. Assim, você pode jogar online sem problema. E o último ponto negativo é que o desbloqueio é um serviço muito delicado. Então se você mandar seu console em qualquer lugar, que não seja de confiança, você pode perder seu videogame se o serviço não for bem feito. Por isso que eu recomendo fortemente a LR Games. Com eles não tem erro, pode confiar sem medo. Eu tô muito contente com a minha aquisição do Nintendo Switch. Obviamente, o console não tem o mesmo poder gráfico de um Playstation 5 ou um Xbox Series X, mas a proposta do Switch nem é essa. O Switch oferece muita diversão e interação. E é exatamente isso que eu queria ao jogar videogame. E caso você ainda não tenha um Switch, mas esteja com vontade de jogar Pokémon Let's Go Pikachu ou Eevee, eu fiz um tutorial aqui no canal de como instalar o game no PC. Confere aí na descrição, beleza? Vou ficando por aqui então. Valeu e até a próxima!